A empresa, o grande barco deste material, infelizmente, é descartável de forma irregular, em mais de 550 áreas pela cidade. Desde a empresa, existe a lei municipal para abrir o estado do Brasil e para o Brasil, até nunca foi estabelecido. A empresa, o valor pode chegar a 12 mil reais, para a empresa, este valor pode chegar a 12 mil reais. A empresa, o valor pode chegar a 10 mil reais, para o Brasil, até a empresa, este valor pode chegar a 12 mil reais, a empresa, este valor pode chegar a 12 mil reais, para o Brasil. . 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 Respeita e não respeita a um morador aqui embaixo. Morador antigo de São Tomé de Paribre, Josemi reconhece a falta de consciência de algumas pessoas, mas corra o tempo da fiscalização e coletas mais reguladas. E não tem fiscalização, não tem. Ele também não tem fiscalização aqui. 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 Porque se tem um contempo, por que não já está fiscalização aqui? Vou até puxar. Vou sentar, né? A gente vai fazer educação. Ai, eu vou.